A rotina de treinos é intensa. Todos os dias depois das aulas, João Pedro, que tem 15 anos, sai para pedalar. Até o início da pandemia, a bicicleta era apenas um lazer na vida do adolescente. Não demorou muito e ele entrou nas competições. Passou a levar o esporte a sério e já venceu vários campeonatos. Vamos ver se pega agora. É para a chegada João Pedro, se volta. É isso, galera. É que feliz esporte. É, é, é. João Pedro, que é sensacional, garoto! João Pedro compete em duas modalidades. Uma de velocidade, onde pedala no asfalto, e outra em trilhas, como essa aqui, na categoria mountain bike. Por aqui, a adrenalina vem dos saltos, curvas e muita poeira no caminho. As adrenalinas são diferentes. A speed, a gente vai para a estrada treinar. Às vezes corre o risco diário, né? Mas Deus está sempre livrando nós. E a mountain bike, a gente vai para o meio da trilha, pega terra. É muito mais adrenalina. O João Pedro ainda tem muito treino pela frente. O próximo desafio dele vai ser bem aqui nessa pista montada no Parque Los Andes, em Goiânia. No dia 18 de junho. Ele vai disputar a Taça Brasil. Como é que é, João Pedro? Vai chegando mais perto aí da competição? O treino fica mais intenso? Isso aí. O treino fica mais intenso. Vai batendo uma ansiedade pré-prova. A gente já olha a lista de adversários para ver quem vai ser, né? E vamos seguindo os treinos para ter o melhor resultado. Como é que é a rotina de treino? É todo dia? Isso aí. Tem semana que são uma vez de descanso, que é uma vez de descanso, e tem semana que são duas. E aí eu saio da escola meio de 35, almoço, descanso um pouco em casa e lá pelas três horas eu já estou saindo para treinar. Eu fui campeão goiano ano passado. Fui campeão do torneio na Marginal Cascavel, agora que teve. E também fui campeão lá em Trindade agora. A segunda etapa da Taça Brasil em Goiânia vai ter provas nos dias 17, 18 e 19 de junho. E deve reunir grandes atletas de outros estados. Hoje a gente tem um dos melhores atletas no mountain bike, está entre os melhores do mundo, né? E temos no Brasil também vários atletas de potencial. Então é importante cada dia mais mostrar o esporte para atrair mais pessoas, para incentivar, manter o esporte na ativa, né? A família de João Pedro está sempre por perto, incentivando. Nessa idade eu acho importantíssimo estar envolvido, né? Com escola e esporte. E aí a gente incentiva o máximo. É gratificante a gente ver que ele tem esse potencial e que está correndo atrás porque não é fácil. São treinos e treinos saem nas rodovias, né? Então assim, é muito arriscado, né? O esporte não é barato e infelizmente tem pouco apoio de patrocinadores. Mas o jovem atleta espera que com a divulgação de tantos talentos, o incentivo chegue para futuros ciclistas. Nós atletas a gente tenta sempre ter o melhor resultado, mas os empresários faltam muito, faltam muitas pessoas visionárias, né? Porque no esporte tem poucos, ainda mais no ciclismo. E aí a gente vem lutando para cada dia se destacar mais para os empresários nos olharem. E aí E aí E aí E aí